Olá a todos, começamos mais um vídeo aqui e a Amandinha acaba pedindo ajuda lá no programa vamos entender o que aconteceu com ela e eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal deem um like e ativem o sininho das notificações para vocês receberem todo o nosso conteúdo e vamos saber que o que aconteceu com a Amanda Amanda está se sentindo digamos assim como um alvo falando sobre a possibilidade de não ganhar a prova do líder que realmente ela não ganhou no raio-x ela fez um desabafo e pediu ajuda para os seus fãs a meta dessa semana é não ir pela casa um pouco difícil quando boa parte da casa quer que eu vá comentou ela sobre acreditar que as pessoas do fundo do mar vão votar nela Amanda falou sobre tentar levar a liderança mas ela não conseguiu como eu não ganhei já fiquem de sobreaviso porque vão votar em mim Amanda também falou sobre continuar tentar tentando atender o Big Fone vamos ver se a gente consegue pelo menos colocar uma pessoa diferente para que a gente tenha alguma chance de ficar por mais que fique parecendo que estou plena por fora por dentro eu não estou não então Amanda acabou pedindo ajuda aí para os seus fãs para ela não ir na próxima votação que ela está com bastante receio e vocês o que acham disso